Feira, 6 de março, vereador Tiago Carvalho. Mais uma semana de trabalho, né vereador? Bom dia. Mais uma semana de trabalho, aliás, vou mandar aqui um grande abraço para todos os seus ouvintes, todos os seus seguidores. Satisfação muito importante da entrevista. Esse final de semana nós tivemos, na sexta-feira, lá no Parque Aliança, onde nós participamos lá do aniversário da presidência da cidade, da presidência da Associação Josélia, onde nós fizemos o aniversário com os moradores, com vários amigos de lá. De lá eu fui lá para o aniversário do Neguinho Fedra, que foi lá na Plenitude, no reggae. Ele é DJ e foi uma satisfação muito grande. No sábado nós visitamos alguns amigos e no domingo nós fomos participar ali do lançamento, do loteamento de Tereza Carvalho, que é a mãe de um amigo meu, o Elton Carvalho, que também tem um loteamento lá próximo, junto com o Jorge. São mais de mil lotes, nós fomos lá prestigiar esse grande empreendimento aqui na cidade de Timor e agradecer aquelas pessoas que estão investindo na nossa cidade, acreditando na nossa cidade e investindo. E isso nos deixa muito felizes, porque aqui é a cidade que nós escolhemos para viver, que nós amamos e que nós queremos bem. O senhor Partido, me lembra? União Brasil. União Brasil. É possível o senhor disputar a reeleição por esse mesmo partido? Porque o cenário está muito tumultuado, está muito embaraçado. Ainda não sirvo para falar de partido. Eu quero muito ficar no Brasil, mas não sei como vai chegar lá a resposta de eleição. Você sabe que tem coisa pelas mexidas, a gente não sabe como é que vai ficar. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Você vai ficar na base da Prefeitura de Nair Veloso, nós torcemos que tudo dê certo. E saindo assim, nós vai ficar lá no Brasil. Para encerrar, o Brandão, o final de semana agora forçou aí os novos secretários, que devem ter o governo durante quatro anos, por quatro anos. Como é que o senhor viu Timor ficar de fora? Qual a sua avaliação pessoal e política nessa questão? Quer dizer, se fala de quatro nomes que apoiaram o Carlos Brandão, mas nenhum nome deles conseguiu indicar ninguém. Ninguém é secretário. Aliás, um problema muito grande em relação ao Brasil. Eu me lembro, você que está na política há mais tempo do que eu, eu acho que o último secretário que eu vi aqui foi louco. Foi louco. João Bosco, João Bosco, lá pelos anos 87, por aí. Foi o último secretário que eu vi aqui na cidade. Secretário de Saúde, eu me lembro. Isso. E lá pra cá, a gente não tem conseguido esse efeito. A gente vê cidades pequenas, menores, ter dois secretários aqui em Timor, com pessoas competentes, com pessoas qualificadas, pessoas que apoiaram o governador Brandão, não tem.